Ao vivo, para a Assembleia Legislativa, Marcela que esteve por lá ontem, fazendo um convite e a população atendeu ao convite, hein Marcela? Bom dia, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, Trindade, obrigada. Excelente quarta-feira a todos nós. Você viu, né? Ontem nós convidamos e a população veio em peso, está um sucesso o Bazar Solidário. E é claro que, mais uma vez, eu converso com a superintendente da Assembleia Social, a Dani, que deve estar cansada, mas também muito feliz diante de tamanho movimento. Boa tarde, Dani, obrigada. E aí, missão cumprida? Boa tarde, gente. Nós que agradecemos, sem o apoio da imprensa, isso é impossível. Vocês que fazem ecoar, que dão voz ao que a gente faz de todo o coração. Então, sim, o público acatou o nosso apelo, veio em peso, nas primeiras horas já está, sim, 15 mil peças e a gente já veio esvaziando e todo mundo saindo com o coração preenchido. A gente tem depoimentos de pessoas que falam que não conseguiriam comprar uma peça como a que comprou aqui na loja. E o mais importante, a gente está ajudando as três instituições. E a gente conversava aqui nos bastidores, Trindade, ela me disse que algumas pessoas chegaram 4 e meia da manhã, muitas peças já foram vendidas, brinquedos, os itens também de decoração, mas tem reposição também acontecendo a todo tempo. E aquelas peças que a gente conversou ontem de R$ 2,00 ainda tem e valor máximo R$ 150,00 e muito organizado, né, Dani, por cores, para facilitar o acesso das pessoas. Exatamente, a nossa identidade visual está espalhada por todo o saguão do teatro, então está bem facinho de reconhecer. Existe reposição porque, por incrível que pareça, tem muita gente doando ainda. A deputada Janaína Riva acabou de mandar mais um bocado de coisa e a gente acabou de repor aqui, então. Fora que tem aquilo que chega no caixa por qualquer aventura, a pessoa desiste, então volta para cá. Tem como vir agora no horário do almoço garimpar que ainda tem muita peça legal. E a solidariedade, é importante ouvir ali as filas organizadas, as pessoas fazendo os pagamentos com celeridade, usar esse espaço de almoço para vir garantir a sua peça, a peça da família. Ainda dá tempo, a expectativa é que siga até que hora, Dani? Enquanto durarem os estoques. Então, a gente tem uma, pela nossa experiência aqui, uma perspectiva de até 3 horas da tarde, 3h30 no máximo. Mas, como eu disse, ainda tem como angariar, sim. Tem gente doando e, à medida que as pessoas vão doando, vai chegando aqui, a gente já vai etiquetando e colocando para venda. E, é claro, você renova o guarda-roupa, faz um consumo sustentável e ainda ajuda, sim, a quem precisa. Vamos fortalecer, para não ter dúvida nenhuma, ainda temos peças de R$ 2,00. Você me mostrava ali as bijuterias, os acessórios, ainda tem muita roupa, muito calçado, ainda tem muita peça, entre 2 e, no máximo, R$ 150,00. É importante para quem está ouvindo agora e falou, opa, cabe no meu bolso, eu vou. Exatamente, cabe muito, gente. Lembrando que as peças que ultrapassam R$ 50,00 são aquelas peças, assim, de grandes grifes, de grandes marcas. A grande maioria, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00. Então, cabe mesmo no bolso e o mais importante, tenho certeza, que cabe no coração de todo mundo. Trindade, você vê aí do estúdio, você que me assiste nesse momento, venha para cá, Bazar Solidário, aqui da Assembleia Legislativa, bem ao lado, no Teatro Zumira Canavarros. Muita gente, já nesse exato momento, realizando a sua compra, adquirindo. Muita gente veio conversar com a nossa equipe aqui, comprando já para o final do ano, comprando para a família toda. Uma senhora me parou ali na entrada, falou que está comprando para a neta para enviar para o interior. É um grande sucesso, como vocês podem ver aí nas imagens. E o principal, é Solidário. Então, você vem, realiza a sua compra, o seu achado, aquele garimpo bom, faz o bem, auxiliando três instituições que foram aí selecionadas. Tudo muito organizado, peças higienizadas, muito bem separadas, tudo para facilitar a sua escolha. E como você pode ver, é um absoluto sucesso, se você quiser, Trindade. Eu levo para você, que você está ao vivo, você não pode ver agora. Pois é, Marcela, eu estou olhando aqui, movimento intenso, sucesso total, total do Bazar. Aliás, parabéns às organizadoras, parabéns a todos que estiveram envolvidos direto ou indiretamente. Parabéns àqueles que tiveram as ideias, que tiveram a ideia de fazer esse bazar. Entre as obras beneficiadas estão as obras sociais Anjo Gabriel, a Associação Pestalozzi de Cuiabá e as obras sociais da Ceara de Luz. E olha, Marcela, eu confesso para você que eu olhei ali, tinha umas camisas sociais bonitas e ficou... Não vou ter oportunidade de ir aí, garimpar, porque acho que a hora que a comunidade acabar, vai ter acabado também esse estoque. Mas eu também fiz as minhas doações também, repassei para as meninas da Assembleia algumas roupas. E a gente fica tão feliz, né? A gente fica tão feliz quando a ideia dá tão certo assim. Quando a ideia de fazer o bem dá tão certo como nesse caso do Bazar aí da Assembleia. Obrigado, Marcela. Agradeço a Dani e agradeço a todas as envolvidas neste brilhante evento.